O representante do Henrique Dourado está vindo aqui para Orlando para comunicar ao Fluminense a vontade do Henrique Dourado de deixar o Flu. Henrique foi confirmado também na lista do Fluminense que chega hoje aqui à Flórida. Então, aí sim o Fluminense vai conhecer a vontade do jogador. É algo muito parecido com o que aconteceu envolvendo o Lucas Prato, São Paulo e River Plate. Só aí é que o presidente do Flu e seus pares vão começar a conversar de forma mais forte com o Corinthians para saber da proposta.